Outro flagrante, em um arsenal na verdade. 30 armas de fogo foram apreendidas pela polícia civil dentro de uma oficina clandestina de fabricação e de reparo, pasmem, de armas. Esta fábrica fica localizada no povoado Guararema, em Umbaúba. O delegado Paulo Cristiano falou como foi esta operação, veja. Na tarde de ontem, policiais civis, lotados aqui na delegacia de Umbaúba, foram verificar uma ocorrência de ameaça no povoado Guararema, zona rural aqui de Umbaúba. A ocorrência dava conta que um homem portava armas de fogo e ameaçava as pessoas do povoado. Chegando lá, na residência do suposto ameaçador, os agentes se depararam com uma grande quantidade de espingardas, dois revólveres e uma pistola, e de uma aparelhagem que denotava ser aquele ambiente uma oficina de fabrico e de manutenção de armas de fogo. O homem foi preso em flagrante pelo crime do artigo 17 do Estatuto de Desarmamento, que proíbe a fabricação clandestina e a manutenção clandestina de armas de fogo. Os policiais apreenderam 30 armas de fogo, dentre elas, como foi dito, espingardas, revólveres e uma pistola. E o cidadão foi trazido aqui para a delegacia de Umbaúba, onde foi lavado o flagrante e comunicado à justiça local. Ele continua preso, não aguarda a decisão judicial sobre a manutenção da sua prisão ou sobre a sua soltura.